...nas costas do CT de Cotia, tentando... Atenção, torcedor, se concentra, Leandro, pé esquerdo, bateu! GOOOOOOOL! O São Paulo! CT do... ...na mão, receba! De pé esquerdo, Leandro! Que canto do goleiro, ele é goleiro também! Sabe o quanto que é difícil para o companheiro de profissão defender! Sim, sim! Música